Seu sobrinho tá guardado Seu sobrinho tá guardado Então eles tem essas informações É isso que a gente quer saber É muito importante que a senhora fale isso, dona Neuza Porque a senhora estava presente naquele dia Lá e nos dias subsequentes A senhora sabe até um pouquinho mais Que a história da dona Cleide Porque ela estava viajando Então no fatídico dia ele tava lá de madrugada Eram umas 11 horas da noite A senhora falou pra ele ir pra casa Falei E chegando em casa Aconteceu dessa forma Aconteceu dessa forma Quando eu cheguei lá no outro dia Já não encontrei meu sobrinho mais Porque todos os dias eu via meu sobrinho Todos os dias Ele ia alimentar os animais E eu via ele todos os dias Todos os dias ele ia no meu bar me dar benção Ele tinha a senhora como uma mãe também, né? Uma mãe, uma mãe Ele me respeitava Me respeitava muito, muito, muito Tudo que eu falava com ele Ele me obedecia Aí E...